Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Olá! Nessa aula você vai aprender a tocar Lugar ao Sol, do Charlie Brown Jr. E para tocá-la vamos precisar de cinco posições. Teremos o Sol menor Subiu os dedos 1 e 2, chegamos no Fá Desce o dedo 1 e a gente chega aqui no Mi Bemol E esse Mi Bemol você pode optar em usar esses dois dedos aqui na frente, na casa 3 Ou desta forma aqui O importante é deixar a casa 2 livre Mi Bemol ou Mi Bemol também O quarto acorde é um Ré menor Que vai aparecer no refrão E o nosso quinto acorde é o Dó E vamos tocar lá no ritmo pop Que é baixo, baixo, cima, cima, baixo E eu vou fazer o Sol menor pra te mostrar Pronto? Foi! Novamente Baixo, baixo, cima, cima, baixo Vamos treinar a sequência principal da música Pra você já entender como vai ser o andamento da música E praticar o ritmo E praticar o ritmo Toca comigo Pronto? Foi! Fá Mi Bemol Se que é novo Vamos mais uma vez Sol menor E agora eu vou fazer essa sequência Duas vezes Porque é ela que a gente vai usar praticamente na música inteira Sol menor Vem comigo Pronto? Foi! Fá Mi Bemol De novo Sol menor Fá E o Mi Bemol E aí você vai reparar Que do Mi Bemol Pra voltar pro Sol menor O dedo 1 Você nem precisa mexer nele Ele já tá no mesmo lugar Tanto pro Sol menor Quanto pro Mi Bemol E agora eu vou tocar a música Do começo ao fim Pra você ver como é que ela fica E já vem me acompanhando Bora lá? Sol menor Pronto? Foi! Fá Mi Bemol Mi Bemol Que bom viver como é bom sonhar E o que ficou pra trás Passou e eu não me importei Foi até melhor Tive que pensar em algo novo Que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar Não tanta responsa Mas a vida cobra séria E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao Sol Onde espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei Foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo Quero e não desisto Caro Pai Como é bom ter porquê Se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Eu sei Se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Sim Livre pra poder buscar O meu lugar ao Sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar O meu lugar ao Sol O amor é assim É a paz de Deus Em sua casa O amor é assim É a paz de Deus Que nunca acaba O amor é assim É a paz de Deus Em sua casa O amor é assim É a paz de Deus É a paz de Deus Que nunca acaba Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Nossas vidas, nossos sonhos Têm o mesmo valor Eu vou com você Pra onde você for Eu descobri que a sua É a cor da parede Da casa de Deus E não há mais ninguém Como você e eu Têm o mesmo valor 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 Legenda Adriana Zanotto